Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo? Meu nome é João Victor Casimiro, sou cupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que a DreamWorks confirmou Shrek 5. E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você for novo ou nova por aqui, seja bem-vindo ou bem-vinda, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando está a ver de novo. Então chega de enrolação e vamos começar este vídeo. Há rumores de que Shrek 5 será lançado em 2025. Uma funcionária da NBCUniversal listou o filme para 2025 em seu LinkedIn, mas alterou rapidamente a descrição. Chris Meledandre, presidente da Illumination e consultor criativo da DreamWorks, já havia afirmado que o estúdio já está desenvolvendo o novo filme do amado Ogro e seus amigos de tão tão distante. Meledandre ainda disse que o elenco de dublagem da franquia formado por Mike Myers, Cameron Diaz, Ed Murphy e Antônio Bandeiras está em negociações para retornar. Por fim, Meledandre sugeriu O Burro Pode Ganhar Seu Próprio Filme Assim Como O Gato de Botas. Já é um dos personagens mais engraçados e carismáticos da franquia. Lembrando que o último filme do Shrek, intitulado Shrek Para Sempre, foi lançado em 2010. Recentemente, a DreamWorks já lançou O Gato de Botas 2, o último pedido. Vale ressaltar, a informação é retratada como rumor, pois Shrek 5 ainda não tem data de estreia oficial. Em abril do ano passado, Chris Meledandre, CEO da Illumination e parceiro criativo da DreamWorks Animation, revelou que o estúdio estava negociando o retorno do elenco original para o próximo filme da franquia Shrek. Na época, Meledandre também falou sobre a possibilidade de um derivado focado no burro. E pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito no canal. Se você for novo ou nova por aqui, seja bem-vindo ou bem-vinda, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo, e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas, e também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil, só basta você ir embaixo e no botão onde está escrito inscreva-se, você clica e também clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. E pessoal, e é de graça, e pessoal, muito obrigado por achar esse vídeo, e até o próximo vídeo, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho